Olha aqui, Jean-Louis dispõe o homem que inventou o sistema girolatti. Fala um pouquinho do girolatti para nós, explicar para as pessoas. Não sabe, tem gente imitando sem saber como é que faz. Posso falar, mas infelizmente não posso deixar para experimentar. Não faz mal, mas você explica. Então, o girolatti é um vinho muito especial. Um vinho que está, primeiro, com uma densidade de produção muito forte, com uma produção muito pequena por hectare, e além disso, está fermentado diretamente. As uvas estão fermentadas lá dentro da barrica. Dentro da barrica. E se utiliza a mesma barrica para fazer a fermentação maloeléctrica e para fazer o envelhecimento. E você vai girando aos poucos isso? Com certeza. Durante a fermentação alcoólica se gira. E Jean-Louis, em algum momento você depois retira? Como é que você retira? Se retira, se quebra a barrica. Ah, tem que quebrar. Tem que quebrar. Se abre o fundo da barrica, se tira as uvas e depois se coloca de novo. É fácil. Temos entregado que são capazes de fazer isso em dois minutos. Prazer em receber aqui no Brasil pelas mãos da Mistral Jean-Louis da Espanha. Tchau, tchau.